E aí galera, sou o moderador, cara, abri aqui os comentários, né, cara, e me deparei com esse com esse sermão, o conselho, sei lá o que é isso, cara, mas deixa eu ver aqui, eu dei uma lida rápida aqui, né, cara, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, cara, o Pedro, né, cara, cara, eu até concordo com suas opiniões a respeito do governo Bolsonaro, que tá uma bosta, um inferno, uma desgraça, um cocô, o diabo em pessoa, governando, mas eu acho que pegar foto de pessoas que apoiam o Bolsonaro e mostrar da forma que tu faz, sei lá, eu acho meio errado, eu sei que a pessoa apoia esse caos todo, mas é mais o babaquista, será que é isso, deve ser, né, é mais por babaquista, eu tô aqui interpretando, são apenas pessoas perdidas em pensamentos, não devemos humilhar para elas assim, mostrando que morreram ou estão em estado grave, cara, ó, vou te contar uma coisa, cara, eu vou te contar, eu tento ainda ser compreensível e ter empatia, cara, mas sabe o que é que eu percebo, cara, essas pessoas não tão nem aí, cara, não tão nem aí, cara, eu outro dia, cara, eu outro dia eu postei aqui sobre um pastor, não vou citar quem é não, cara, eu não vou dizer quem é, um pastor, né, cara, um pastor, cara, ele morreu, né, um pastor, cara, aí apareceu uma porrada de gente na página que eu tinha, num vídeo que eu falei só comentando sobre a morte desse pastor, né, cara, falando que ele era uma boa pessoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí eu peguei, né, eu pensei que, eu pensei comigo, eu vou apagar esse vídeo, cara, desse pastor aqui, eu vou apagar esse vídeo aqui, mas antes de eu apagar o vídeo, cara, eu peguei, não, quer dizer, quer saber uma coisa, eu vou no Instagram desse pastor antes, cara, aí eu fui lá no Instagram do pastor, pastor, né, adivinha só, cara, o pastor onde é que tava, cara, três, duas semanas antes de morrer, cara, adivinha só onde é que ele tava, duas semanas antes de morrer, cara, Pedro, né, cara, ele tava numa festa, numa confraternização, num casamento, se aglomerando, cara, aí adoeceu, ele e a namorada adoeceram, cara, ele e a namorada adoeceram, cara, aí depois dessa festa, tinha a linha temporal no Instagram lá, né, tinha as fotinhas do pastor lá e tudo mais, né, cara, aí tinha lá, ele pedindo lá as bênçãos e tudo mais, né, aí quando, a partir do momento que eu vi aquela foto lá, eu pensei assim, pô, cara, a gente tá no meio de uma pandemia que tá morrendo mais de duas mil pessoas por dia, o pessoal indo pra confraternizaçãozinha, qual o nível de bom senso, qual o nível de empatia? Essas pessoas estão se colocando no lugar das outras que elas estão colocando em risco também, cara? Porque toda pessoa que sai sem necessidade por causa de alguma atividade fútil, cara, que não seja por motivo de trabalho ou por motivo de pendência, cara, essas pessoas estão passando por pessoas egoístas, cara, pessoas egocêntricas, que só pensam em si mesmos, cara, então por que que eu tenho que me preocupar com essas pessoas, cara? Elas tiveram empatia pelos outros? Não, né? Então, cara, eu não tô nem aí nessa história se eu pôr errado da história, cara. Caguei, cara, só isso. Caguei, cara. Eu quero ser o certo da história? Não, cara, mas eu sei que errado também eu não tô, cara, porque se for pra mim se comparar com essas aí que tu tá tentando defender, cara, eu sei que eu não sou o errado da história também, cara, então se for nesse ponto aí, cara, eu sei que eu não tô ajudando a disseminar o vírus, então eu tô de boa com a minha consciência, cara. Então é isso aí, valeu, Pedro. Valeu pelo conselho, Pedro, mas eu não vou seguir o seu conselho. Valeu e um abraço.